Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo do meu coração. Para honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando o café da manhã com Deus. Aleluia, glórias a Deus, bênção pura. O tema de hoje, Novo Nascimento. Leitura bíblica João 3, versículos 1 a 8. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em João 3, versículo 7. E a palavra diz, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de continuarmos com a mensagem, rapidamente e humildemente, lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, eu, irmão Márcio Lima, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo, sobretudo nos grupos do WhatsApp, famílias, amigos e da sua comunidade. Preste atenção. Que encontro surpreendente. Esse de Nicodemos com Jesus. O primeiro era líder e mestre do povo judeu, representante da sua religião oficial. O segundo tinha aparência humilde e atuava como pregador itinerante. Mesmo assim, Nicodemos entendeu que Jesus era um enviado de Deus, devido aos milagres que fazia. Nesta conversa, surgiu o grande ensinamento de Jesus sobre o novo nascimento, quando ele diz que somente quem nascesse de novo poderia entrar no reino de Deus. Para um judeu, o fato de ter nascido fisicamente como descendente de Abraão era motivo de orgulho e certeza do favor de Deus. Por isso, Nicodemos não entende como assim. Um novo nascimento biológico seria impossível. Jesus explica, então, que não se trata de nascer de novo no sentido físico, mas que era necessário nascer do Espírito. Em outras palavras, era preciso uma transformação interior de mente, coração e conduta, tão nítida que tal indivíduo seria, de fato, uma nova pessoa. Esse novo nascimento não acontece como resultado de conhecimentos adquiridos a respeito de Deus, mas como consequência da convicção de pecado que o Espírito Santo produz no íntimo da pessoa. Não decorre de seguir regras, liturgias religiosas, normas, ordenanças ou fazer boas obras, nem de pertencer a determinada igreja. É fruto único e exclusivo de conhecer que apenas a morte de Jesus Cristo na cruz paga por nossos erros e nos reconcilia com Deus. O que nos leva a confessá-los a Ele em intimidade de profundo arrependimento e, então, entregar a vida inteira àquele que ressuscitou dos mortos para ser nosso Senhor? Esse entendimento operado pelo Espírito Santo na mente e no coração produz, então, uma vida totalmente nova. Talvez não na aparência, mas com certeza em seus efeitos. A sua vida já demonstra uma mudança assim? Reflita. Vamos falar com Deus. Pai querido, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, estamos aqui reunidos na sua santa presença, Jesus, o glorificando e exaltando para todos sempre. Muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, Muito obrigado pelas oportunidades diárias de renovarmos o nosso interior, matar o velho homem para o renascimento do novo. Muito obrigado, Pai, pelas vezes que ficamos tão impactados com a mensagem. Muito obrigado pela oportunidade que nos concedeu das nossas famílias de termos os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos parentes queridos. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder pessoas amáveis que estão agora conosco no café da manhã com Deus, independentemente do horário, do dia, das circunstâncias. Muito obrigado, Pai. Pelas vezes que pecamos contra Ti, não houve julgo, não houve sentença, pelo contrário, o Espírito Santo intercedeu e venhamos e, na verdade, voltamos a confessar nossos erros e pedir perdão, Pai. Obrigado pelo milagre da vida, pelo maná diário, pela proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e, mais uma vez, nossos parentes queridos. Eu estou orando por todos eles e estou insistindo, Pai, para que haja blindagem espiritual, para que todo dado, dardo inflamado do inimigo, toda mão, todo olho grande, toda inveja, Pai, seja lançada por terra. Repreendemos a inveja, repreendemos a ganância, repreendemos o orgulho, a soberba, a mentira. Afaste de nós os nossos inimigos e aproxime de nós pessoas amáveis que são direcionadas para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado pelo Espírito Santo estar conosco e, neste momento, através dele, oramos e intercedemos por aqueles que estão acamados, abatidos, sofrendo, angustiados, por aqueles que estão depressivos, com ansiedade, síndrome do pânico, por aqueles que estão iniciando rádio ou quimioterapia, por aqueles que vão entrar na mesa de cirurgia, por aqueles que perderam seus entes queridos, pelas crianças acamadas e enfermas, pelos ancianos, pelos encarcerados, pelos moradores de rua, por aqueles, Pai, que pecaram contra nós, pedimos perdão por ter machucado outras pessoas. Em pensamentos, atitudes, palavras. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo novo nascimento diário. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. O novo nascimento é como o vento que sopra na árvore. Não é visível, mas perceptível. Deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Nos recomendem. Compartilhem. Que Deus nos abençoe abundantemente.